Passamos a apresentar Diocese em Oração Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado Amados irmãos e irmãs em Cristo, nós estamos aqui reunidos neste momento junto com a pastoral familiar da nossa paróquia, Nossa Senhora do Rosário aqui da cidade de Mujiguassu quero convidar você, como igreja doméstica, a rezar este terço porque rezar sempre resolve quanto mais nós rezamos, mais perto da graça de Deus nós estamos o Papa, que é o São João Paulo II, fala que o terço é a minha oração predileta a todos exortos, codialmente, que rezem, sem cessar e rezar nós queremos agora pedir a Deus que nos abençoe, que nos proteja que abençoe a sua casa, a sua família, diante de todas as suas necessidades e súplicas então como igreja doméstica, vamos iniciar para rezar este santo terço pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém divino Jesus, nós vos oferecemos este terço que vamos rezar meditando nos mistérios da nossa redenção concedem-nos, por intercessão da Virgem Maria, a Mãe de Deus e Nossa Mãe, as virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo e a graça de ganharmos a indulgências desta santa devoção oferecemos particularmente em desagravo dos pecados cometidos contra o Santíssimo Coração de Jesus e o Maculado Coração de Maria pela paz do mundo, pela Santa Igreja, pela santificação das famílias que se fazem aqui, neste momento, diante das suas intenções e preces rezemos então, professando a nossa fé, iniciando este terço creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria, padeceu sob pons Pilatos foi crucificado, morto e sepultado desceu à mansão dos mortos ressuscitou ao terceiro dia subiu aos céus está assentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso dom de há de vir julgar os vivos dos mortos creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu o bom nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós, vamos a quem nos tem ofendido e não deixeis a tentação, mas livrais do nome, amém rezemos estas três Ave Marias em honra da Santíssima Trindade que é Pai Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém em honra da Santíssima Trindade que é Filho Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém em honra da Santíssima Trindade que é Espírito Santo Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo ó Maria, que é o Espírito agora e sempre amém ó Maria concebida sem pecado rogai por nós e recorremos a vós Nossa Senhora do Rosário rogai por nós rezemos então os mistérios luminosos neste dia de hoje neste primeiro mistério vamos contemplar o batismo de Jesus contemplamos Jesus sendo batizado por João Batista no Rio Jordão Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu como nós de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas me trai e me fumar amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Mãe de Deus agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça Santa Maria Mãe de Deus Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Espírito agora e sempre Amém Ó meu Jesus perdoai-nos livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora do Rosário rogai por nós Sagrada Família rogai por nós nossas famílias Amém Vamos rezar neste momento o nosso segundo mistério contemplando a bodas de Caná Contemplamos Jesus nas bodas de Caná quando a pedido de sua mãe transforma a água em vinho Rezemos Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu com o nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não nos deixeis cair em tentação amém 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 ave maria cheia de graça senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era o que me sinta agora e sempre amém ó meu Jesus perdoai-nos livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisaram nossa senhora do rosário rogai por nós sagrada família vamos pedir a Deus que continue abençoando a tua casa a sua família por isso neste momento nós vamos rezar o terceiro mistério Jesus anuncia o reino de Deus contemplamos hoje Jesus anunciando o reino de Deus e convidando a todos a conversão Pai nosso que estáis no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu como o nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos no ar Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Amém Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Glória ao Pai e ao Filho Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai e ao Filho Espírito Santo Agora e na hora de nossa morte, amém Ó meu Jesus Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno E vai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisaram Nossa Senhora do Rosário Rogai por nós Sagrada Família Para as nossas famílias Nesse quarto mistério nós vamos rezar a transfiguração de Jesus Contemplamos a transfiguração de Jesus no Monte Tabor De maneira especial nós queremos rezar pela conversão Pela transformação da sua casa e da sua família Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O bom nosso de cada dia nos vai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis sair de tentação Mas me trai-nos do mal Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Amém Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Ave Maria cheia de graça Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça Bendita sois vós entre as mulheres rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Ó meu Jesus Nossa Senhora do Rosário Sagrada Família Queridos irmãos e irmãs nós vamos rezar agora nosso último mistério desse texto da pastoral familiar aqui da paróquia Nossa Senhora do Rosário da cidade de Mojiguassu Quero rezar hoje com você pela sua casa por aqueles que mais precisam da graça e da bênção de Deus Rezo hoje também esse último mistério por aqueles que da sua família estão afastados do coração de Jesus para que Jesus possa trazer de volta Coloco também nesse último mistério a situação financeira da sua família por todos os projetos e sonhos que você tem para a sua família Rezo também por todas as intenções da pastoral familiar da nossa diocese em especial da nossa cidade de Mojiguassu Então nesse quinto mistério nós rezamos Jesus institui a Eucaristia Contemplamos na Santa Ceia na qual Jesus instituiu a Eucaristia Rezemos esse quinto mistério Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação nós livrai-nos do mal Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Ave Maria cheia de graça bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Amém Amém Ó meu Jesus perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisaram Nossa Senhora do Rosário rogai por nós Sagrada Família abençoai as nossas famílias Jesus, Maria e José minha família, vossa é nós queremos em agradecimento a Deus hoje pela nossa casa, pela nossa família apresentar diante da Sagrada Família todas as necessidades, anseios e súplicas da sua casa queremos consagrar também a sua família a Sagrada Família de Nazaré Jesus, cuida de nós Virgem Maria cubra-nos com seu manto a nossa casa e protege-nos não só a nossa família como todas as famílias do Brasil José, ensina-nos a ser justo e guardar tudo no silêncio fazendo a vontade de Deus e aqui, neste momento nós vamos fazer o nosso agradecimento diante de todos os seus pedidos que você apresentou nesse texto diante das suas intenções das suas súplicas do qual vocês hoje rezaram conosco eu quero rezar e convidar você também a agradecer a Deus e a Virgem Maria por tanto amor por tanto carinho que ela tem manifestado a bênção e a sua intercessão sobre a tua família sobre a sua casa feliz a nação que tem a Virgem Maria como mãe e nós somos felizes porque temos a certeza que Nossa Senhora intercede por nós e nesse vale de lágrimas ela vem hoje enxugar todas as suas lágrimas da sua casa sua casa é preciosa para Deus sua família é uma bênção de Deus na humanidade então vamos rezar agora esse agradecimento e convido vocês também a rezar juntos agradecendo esta salve rainha infinitas graças vos damos soberana rainha pelos benefícios de todos os dias recebemos de vossas mãos liberais dignai-vos agora para sempre tornar-vos debaixo do vosso poderoso amparo e para amar-vos e implorar os saudamos como a salve rainha salve rainha mãe da misericórdia e da doçura e esperança a nossa salva a vós bradamos degredados filhos de Eva a vós suspirando gemendo e chorando neste vale de lágrimas e após advogada a nossa desce vossos olhos misericórdia e depois deste destino mostrai-nos Jesus bendito é o fruto do vosso ventre ó clemente ó pedosa ó doce sempre virgem maria rogai por nós santa mãe de Deus digno das promessas de Cristo queremos agradecer a Deus pelo dom da sua vida pela sua família por rezar junto conosco neste dia que o Senhor preparou pra nós quero agradecer em nome de toda pastoral familiar aqui da nossa paróquia Nossa Senhora do Rosário a você que rezou junto conosco peço que Deus transforme a sua fé em bênção em milagres pra você e pra toda a sua família que você possa compartilhar esse vídeo pra que mais pessoas possam rezar juntos nesse dia tão especial que Deus preparou pra nós rezar transforma a nossa vida quanto mais nós rezamos mais próximo da graça de Deus nós estamos mais próximo do céu que Deus abençoe e vamos receber a bênção final que Jesus possa abençoar a tua casa e a tua família diante de tudo aquilo que você traz hoje em seu coração de tudo aquilo que você apresenta hoje em nome da sua casa a palavra de Deus fala que lá em Levítico se alguém da sua família for diante do altar de Deus e ali obedecer os mandamentos do Senhor a bênção do Pai cairá sobre a sua família até a milésima geração seja você essa pessoa hoje dentro da sua família pra que a bênção de Deus caia sobre a sua família sobre todas as necessidades e gerações da sua casa o Senhor esteja convosco que desça sobre vós sobre a vossa família a bênção de Deus todo poderoso Pai Filho e Espírito Santo permaneçam na paz que hoje sempre o Senhor vos acompanhe graças Diocese em oração Linda Música 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 Legenda Adriana Zanotto